É o Vitinho Ferrari e o Bruninho Eu rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um em parcero o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você Deixa eu ver o Beat É o DG E o Bate, 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 Bate que eu estou Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um aeá pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Já tá vendo o beat, é o DG, é o DG E bate, 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 dá uma estona Se você pensa meu amor Que eu vou fazer papel de trouxa Tá louca, tá louca, tá louca E você pensa meu amor Que eu vou fazer papel de trouxa Tá louca, eu não vou não Vou pro bailão, vou pro mundão E pra você é o meu dedinho fazendo não Vou pro bailão, vou pro mundão E pra você é o meu amor Vai, vai correr atrás De quem não te deu valor Esquece do meu amor Você só perde com a dor E bate, 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 Obrigado.